Música Pular carnaval em plena quarta-feira de cinzas é só pra quem pode. A multidão não quis se despedir da folia. E eles não ficam nem um pouco ofendidos quando são chamados de irresponsáveis. Hoje eu sou irresponsável, declarado, declarado e responsável. Você também. Total, total. O Bloco dos Irresponsáveis desfila há 33 anos e nasceu porque o presidente José Luiz exagerou na brincadeira e foi chamado de irresponsável pela mãe. A reclamação virou o nome do bloco e um motivo para estender o carnaval por mais um dia. Hoje muita gente me chama de irresponsável, mesmo não sendo. Mas nesse dia eu fui irresponsável porque fechei minha mercearia e da seguimento ao carnaval cheguei em casa quase 7 horas da noite. Para quem mora na rua por onde os trios passam, nem é preciso sair de casa para curtir. A folia é feita de camarote, na varanda ou na calçada. Quatro anos que eu estou aqui. Animado aqui? Muito animado. Pessoal, show de bola. Eles ficam esperando então todos os trios passarem? Todos os trios. Dona Nena, de 77 anos, colocou o bloco mesmo na rua. Acompanhada de filhos e netos, ela era a mais animada. Por que a senhora escolheu então o Marcelo Rezende para homenagear? Porque admiro ele. Não posso perder o programa dele. Adoro de coração. E eu chamei ele. Ele não sabe, né? Ele vai saber agora que ele vai ser o padrinho do meu bloco. Nena, conta para 18. A alegoria do bloco fez uma crítica à corrupção e aos escândalos envolvendo a Petrobras. Às duas da tarde, o bloco invadiu as ruas do bairro do Arruda. Mais uma vez, Almir Rux abriu a festa com muito frevo. Mais um ano nesse bloco maravilhoso. Esse é o responsável de água fria. Muita energia, muito amor, muita paz. Carnaval não para na Quarta Perecina. A despedida do carnaval deixou nos foliões um gostinho de quero mais.